O que é que é importante escolher em primeiro lugar? O local onde vão casar. E é isso mesmo que o Ângelo Cardoso deveis falar. O seu espaço, que se chama Ângelos e Ventos, que é um espaço para casamentos intimistas. Porque, claro, Ângelo, o que é que isto quer dizer? É um espaço em que casamentos pequenos se sentem à vontade, não se sentem perdidos no espaço. Sim, porque há salas que dá para 400 pessoas e depois o casamento tem 80 pessoas. Mas a sala dá para 180 pessoas. Temos uma sala de 180 pessoas, uma de 140 e temos uma de 40. São três salas. São três salas. Mas em que dá para selecionar, conforme o evento, o espaço sem que eles se percam lá e que fiquem em uma sala fria, uma sala desconfortável. Assim fica um casamento mais intimista, como eu costumo dizer. Muito bem. E a zona, exatamente, é Santa Maria da Feira? É Santa Maria da Feira. A Caldas de São Jorge é uma pequena freguesia de Santa Maria da Feira, que fica perto do Porto, em que os nossos clientes apanhámos ali muito a zona de Oliveira das Meios, Zovar, Porto, Gaia e Santa Maria da Feira, Arouca. Está otimamente localizado, não é? Está, está. Está ali no centro de vários concelhos. Mas isso é uma aventura para si, porque antes estava ligado à restauração. Aliás, a sua formação é nessa área, em hotelaria, não é? Diz assim, eu comecei no Pavilhão de Portugal, na Expo 98. Ah, muito bem. Depois optei por abrir um espaço que eu nunca pensei estar lá há 17 anos e meio. Tive 17 anos e meio. Um restaurante. Aprendeu, aprendeu, tudo o que há para aprender sobre boa comidinha, não é? O meu objetivo era 5 anos no máximo, fiquei 17. E durante esses 17 anos e meio, para o fim, queria parar assim e dedicar-me a uns eventos com algum glamour, mais classe. Então, fui montando um espaço devagar, que foi crescendo, crescendo, e deixei o restaurante. Agora levou o restaurante e estava dedicado, foi apanhado pelos eventos e foi apanhado pelos casamentos. Quem faz um casamento, faz ficar apaixonado, não é? Aliás, dá para ver a sua preocupação, a decoração que nos trouxe, que é absolutamente maravilhosa, é a primeira coisa, a comidinha é muito importante, e lá vamos. Mas os olhos são a primeira coisa que come quando se chega à sala. Então, numa sala acolhedora, a decoração tem que ser exata. Tem que ser exata. E os nossos casamentos têm um bem para os noivos. Nós fazemos o serviço quase chave na mão, em que a decoração está incluída no preço, com um preço muito generoso, em que está a viés de... Generoso para os noivos, claro. Para os noivos, para mim não. Em que está incluído desde a decoração, se quiserem a animação, todo o serviço dedicado ao espaço, largada de balões, animação infantil, DJs, coreógrafos, o serviço está todo incluído. E tem recantes também, obviamente, para tirar aquelas fotografias especiais, o corte do bolo, aqueles momentos todos são maravilhosos. Ainda agora estamos a fazer uma remodelação com um coração gigante, temos uma charrete, estamos a remodelar parte do jardim também para colocar e para fazer melhores casamentos civis, cada vez mais existe. O Dom Lindo também gostam muito. E a imaginação é que é o limite. E é que é o limite. E estamos a... Mas, portanto, do que nos trouxe... Trouxe-nos... Há umas modas, não é? Há umas modas. Sim, sim, sim. Esta é a tendência de estar. É uma decoração prata que nós optámos, embora também estejam em boga os dourados... Outra vez? Outra vez. Estão a começar outra vez a vir. Estiveram fora, agora estão também a ser lançados outra vez. Mas nós quisemos trazer uma decoração mais simples, com flores campestres, pequenas, em que não quisemos encher muito a mesa, quisemos fazer uma decoração muito simples. Mas com aquelas cadeiras do noivo e da noiva, que são especiais. Mas tem parceiros para todas estas áreas, não é? Sim, sim, sim. Da decoração, como nós vimos. Mas a parte do catering é sua. É a nossa mesmo. E também temos parte de decoração nossa. Também possa. Se os noivos quiserem algo muito mais sofisticado, nós temos parceiros para trabalhar. Se quiser, dentro dos padrões que nós fazemos, que são mais ou menos estes, estão incluídos no próprio serviço que já vendemos. Não é um extra, já está incluída essa parte da decoração. E o Ángela acredita em casamentos tradicionais do ponto de vista da culinária, da gastronomia? Sim, o nosso espaço ainda trabalha muito com a culinária tradicional, gastronómica portuguesa. Porque eu acho que houve uma altura em que as pessoas achavam que estavam um bocado a sair de moda. Eu acho que não. Neste momento está a voltar e as pessoas cada vez mais gostam de chegar a um espaço em que tenham boa comida. Um bom bacalhauzinho com broa. Ou mesmo uma aposta da nossa região, grelhada na hora, com batata a murro e legumes. E eu acho que está a voltar outra vez... Essa parte tradicional. E é boa, não é? É casar duas logo. Já fui. Pronto, mas agora casa aos outros, não é? Agora casa aos outros. Mas recorda isto, porque isto não... Às vezes o casamento não dura, mas o dia do casamento perdura para cima da nossa memória, não é? Exatamente. Embora o meu foi muito simples. Eu acho que todas as pessoas que têm estes espaços depois transformam o deles em casamentos muito mais simples. Mas que recordam, claro. E tive um filho e que gosto muito dele. E que um dia há de casar lá. E um dia há de casar lá. E nesta zona, há bocadinho, estava a ver as pessoas todas... Muitas pessoas de zonas diferentes ali à volta de Santa Maria da Feira, mas provavelmente essa zona também é onde casam muitos dos nossos imigrantes, que vêm a casar a Portugal. E muito bem. A nossa zona é mesmo uma zona nata de imigrantes. Tem mesmo um grande... Muita gente de imigrante. Em que nós fazemos, chegámos a fazer várias exposições na Suíça para os imigrantes, dedicados mesmo à procura de... Como um open day, não é? Um open day, exatamente. E que, portanto, os negros vão lá e ficam a seguir? Vão lá e ficam a conhecer. E damos expressa em que a maior parte deles até marca. Em que levámos parceiros, desde roupas, fotógrafos, animação... Ah, isso é uma festa, não é? Vamos todos juntos e montámos num espaço... Por exemplo, em Lachão de Fon, que levámos muitas vezes, que é essencialmente frequentado e moram lá muita gente da nossa zona, se calhar milhares de pessoas, em que no verão... Procuraram outro espaço para trabalhar e para viver a vida, não é? Exatamente, isso é normal. Mas depois querem voltar às suas raízes para casar e para marcar aquele dia. E muitas das vezes marcam o casamento, por exemplo, civil no país onde trabalham e depois o casamento religioso. Vem fazer a verdadeira cerimónia no país onde vivem. Isso é ótimo. Portanto, já sabem, também nos estão a ver aí, não é? Já sabem, na plataforma está no Distrito de Taveiro, Ângelos e Ventos. Vão procurar e depois entra em contato com o Ângelo, que gosta muito de atender os noivos. Vão lá, procurem, não só os nossos queridos imigrantes, os noivinhos imigrantes, mas também os de todas as zonas. Pode ir casar onde ela quiser. Pode ser do sul e casar ao norte. E ainda há pouco tempo tivemos um casamento em que o noivo era de Braga e a noiva de Coimbra e eles quiseram fazer o casamento ao meio para nenhum ficar chateado. Imagina a conversa que não veio antes, não é? Então é que é, não, é para cá, não, é para lá. Tem gosto em receber os noivos e falar com eles e com os calos? E porque cada noivo e cada noivo são pessoas completamente diferentes e cada um com os seus problemas, cada um com os seus sonhos, as suas opiniões, a sua ideia de casamento. E nós temos de ir a um bocado de encontro. Eu costumo dizer que o casamento é deles, não é meu. Que eu às vezes até posso não gostar de uma decoração que eles queiram, mas o casamento não é meu. Eu atendi mesmo ao encontro deles e tentar fazer dentro da decoração que eles querem o melhor que sei que posso para eles ficarem felizes e ser aquilo que queriam e que desejavam. Mas é tão bonito recebê-los, não é? O Ângelo também diz os meus noivinhos. Os meus noivinhos. E a maior parte deles recordo com bastante emoção quando os vejo e que estou com eles e recebo fotos deles. E passado um ano eles publicam na internet e no Facebook. Passei um ano, já passou um ano, já passou um mês, já passou dois anos e cada vez que eu vejo aquelas fotos fico muito feliz de ver e de lembrar. Olha, fui eu que casei aqueles noivos. Nunca passa, não é? Eu casei, entre aspas, mas fiz a cerimónia. Nunca, isso nunca passa. Este ano já está preparado? Esta época está de preparação para o trabalho, não é? Respirar fundo. Por acaso acho que vai ser o ano que mais serviços vamos ter desde que estamos abertos. Começámos há pouco tempo e este ano estamos com uma procura mesmo muito grande que eu não esperava até tão grande. Eu já vi que hoje é uma pessoa comedida, dá um passo para o outro e vai andando. E eu gosto da sua maneira de dizer que este espaço é para casamentos pequenos. Eles não são pequenos. Não. E acha-se essa a sua ideia de ter um casamento? Porque as salas grandes adaptam-se realmente a um casamento mais com 100 pessoas, 100 e tal pessoas. Mas ter uma sala especialmente para casamento para pessoas que optam por ter um... Ou optam mesmo por ter um casamento com pessoas mais chegadas, porque não convida toda a gente, convida as famílias, os amigos mais chegados, e fica uma coisa mais íntima, não é? Mais íntima, ainda fiz o ano passado um casamento de 15 pessoas. Foi o casamento mais pequeno que eu fiz durante a semana, mas fizemos um casamento exatamente igual, corte de bolo com fogo de artifício e com tudo, como se fosse um casamento de 100 pessoas ou 200 pessoas, com a mesma qualidade em que os noivos ficaram plenamente satisfeitos. Nós, quando... E estavam felizes, com certeza, não é? Claro. O que nós, as pessoas que eu tenho convidado a vir aqui ao ADAC, todas dão conselhos aos noivos, porque isto é uma espécie de olhos nos olhos com os noivos que os vão procurar. E o que conselho é que daria? Eu pergunto sempre, com que antecedência? Porque o espaço é o que é mais... Está a acabar a dizer que tem nesses casamentos este ano. Nós temos... E 2020 também vai ser 2020, não é? Sim, sim. E já temos casamentos marcados para 2021. E há certos... São aqueles cautelosos, é melhor nós irmos contentes. Porque há certos dias, por exemplo, vou-lhe dar um, 15 de agosto, é um dia que é procurado, que tem de ser mesmo marcado, se calhar com 3 anos, 4 anos de antecedência. É um feriado, não é um feriado de agosto. E é a altura em que os imigrantes estão cá todos e, por norma, gostam muito daquilo. Não sei porquê, mas há uma procura excepcional nesse dia. E eu acho que é o dia mais procurado... Exatamente. E eu acho que é o dia mais procurado que nós temos. Pelo menos no nosso espaço é o dia mais procurado. Mas eu também só aconselho para... Se eu fosse uma noivinha, está a Sã Ângela, por favor, ajude-me. Deveria ir quanto tempo antes? É assim, nós aconselhamos sempre a ir, pelo menos, a quase com um ano de antecedência. Sim. Se quiser... Ou mais, claro. Ou mais. Se quiser datas específicas, tem de ser mais tempo. No restante, eu costumo dizer aos noivos que eles chegam, principalmente as noivas muito estressadas, que dizem que nunca ia há tempo e que não vão ter tempo. Nós temos parceiros em que ajudamos-os a realizar um casamento, se for preciso, em cinco dias ou dois dias. Conseguimos tudo... Não aponha essas ideias na cabeça dos meus que vão começar a bater à porta com cinco dias de antecedência. Quer ver como é que se arranja? Tenho vendido, ainda vendi um casamento este ano com 15 dias de antecedência. Ótimo. Às vezes também há emergências que é preciso resolver logo, não é? Que é preciso resolver. E nós temos essa solução. Agora, é lógico que os noivos, eu aconselho sempre a ponderarem e a marcar, pelo menos com um ano, e um ano já não é muito, em especial a quinta e mesmo a parte da igreja. Sim. Porque há certos horários, certos dias em que eles vão querer e depois já não vão querer. Mas também faz cerimónia civil no espaço, não é? Sim, 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 fazemos. Mas a cerimónia civil, por norma, é mais fácil. Pelo menos na nossa zona, neste momento, temos... Mas pode ser linda também. Sim, sim. Mas temos muita gente para fazer as cerimónias civis. Os horários são mais fáceis de encaixar. Agora, eu pessoalmente gosto tanto de uma cerimónia civil ou religiosa na igreja como de outras religiões que temos feito. Desde Jeovás, desde protestantes, desde evangélicos. Fiz vários este ano evangélicos. O que vale é as pessoas quererem casar e terem amor. Isso é que é o importante. E nós temos de ir de encontro com todas as religiões, com todas as ideologias. Portanto, toda a gente é bem-vindo. É bem-vindo. Não temos problema nenhum. E há conselhos para todos. Ah, ah. E satisfazer os desejos das pessoas. E agora, por satisfazer os desejos, eu estava aqui com um desejo de lhe contar que nós temos um patrocinador neste programa, que são os vinhos que têm um nome ótimo para casamentos. Duas danças. É um vinho alentejano que é provar. Vamos fazer um brinto. Já agora vamos fazer um brinto. Bom, não sei se gosta de vinho, como eu. Por acaso. Então, vamos brindar aos noivinhos? Vamos brindar. Aos noivos e aos noivos. E assim também ao novo espaço. Um vinho excepcional. É bom, não é? É bom e é mais uma escolha que os noivos têm que fazer. Têm que fazer. Têm que optar por tudo. Anjo, muito obrigada. Já sabem, noivinhos, no distrito da Aveira, na plataforma, no distrito da Aveira, que vão encontrar o Ângelo dos Eventos. Vão lá à plataforma, entram em contacto com o Ângelo e depois vão lá visitar o espaço. Têm que ir visitar o espaço. Ou então esperam que ele vá visitar. Até vai à Suíça, não é? Vai a todo lado. Sim, sim. Nós vamos. Não tem problema nenhum. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado a ele por estar aqui. E um bom ano de casamentos. Vou lá visitá-lo durante o verão, quando tiver o mesmo impecável do tempo. É bom, não é? É assim. Vou lá visitá-lo. É sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigado. Obrigado.